Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só me acarém Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Inecentes 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 Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer 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 E eu saio e nem um tiro pra te ver